Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo, tudo bem com vocês? Galera tem pedido aí os vídeos do ARK, pode deixar galera, eu tô panjando aí um vídeo do ARK bem legal pra gente produzir No vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa muito interessante que é sobre a Cortana galera Antes de mais nada eu vou falar sobre a Cortana do PC, não a Cortana do celular, tá? Que às vezes a Cortana do celular até é um pouco melhor que a do PC Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho da Cortana, vou explicar mais ou menos aí como você vai instalar a Cortana no seu computador E a gente vai fazer uns comandos de voz muito louco aqui com a Cortana e vamos ver o que ela tem aí de desempenho, tá? Já vou prometer pra vocês o vídeo da secretária do Android que na minha opinião ainda é um pouco melhor do que a Cortana em alguns aspectos aí, tá? Lembrando galera, lembrando que a Cortana em português, ela é infinitamente menos eficiente do que a Cortana americana, né? A Cortana americana é como se fosse uma secretária mesmo, tá? E se você fala fluentemente o inglês, recomendo você colocar a sua Cortana em inglês porque ela é muito, muito, muito melhor, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é como você vai instalar a Cortana Galera, a Cortana não é um programa que você baixa pra instalar não A Cortana ela tá introduzida dentro do Windows Ela está vinculada ao mapa do Windows, ao Bingo, ao Edge que é o navegador da Microsoft Então ela tá vinculada a todo o sistema operacional Não tem como você baixar esse programa pra fazer isso ser expansível a todo o Windows, né? E qual é a forma então de você baixar a Cortana? Como ela está em fase de teste, tudo que é fase de teste a gente usa o Windows e Site Também conhecido antigamente como o Windows Preview Galera, essas atualizações, ela não instala de acordo com o que você quer não Você não vai dizer eu quero a Cortana e vai instalar a Cortana Ela instala automaticamente as atualizações até um ponto que chega a Cortana junto, tá? No meu caso aqui demorou mais ou menos um mês e meio pra chegar a Cortana até no meu computador Então esse programa Inside, ele significa testes para a Microsoft Então você ajuda a Microsoft e também você testa alguns programas aí que você tem interesse No caso aqui a gente tá testando a Cortana, beleza? E como é que eu fiz essa instalação? A instalação é bem simples, né? E como você vai entrar no programa da Microsoft Não quer dizer que você receberá a atualização na hora, não Isso varia de região pra região, claro Os americanos recebem o Windows Preview muito mais rápido que os brasileiros, né? Na Europa também muito mais rápido Aqui no Brasil demora um pouquinho mais E dependendo do estado que você tá, pode demorar até um pouco mais também pra chegar a Cortana aí pra você Mas é bom esperar e vale muito a pena Como é que é feito então? Você vai vir aqui, ó Nessa parte de configurações, onde eu estou mostrando aqui Você vai vir em atualizações de segurança Você vai vir em opções avançadas O meu não vai aparecer porque eu já fiz o meu cadastro, né? No Inside Preview E eu já estou cadastrado pra receber essas atualizações Bom, se você quiser fazer o cadastro, você pode fazer também direto no site da Microsoft Basta digitar no Google Inside Preview Microsoft Que já entra direto, de cara Na primeira busca lá, já aparece e você faz o cadastro ali também, tá? É só você fazer o cadastro, em 24 horas você manda a mensagem Começa então o processo aí de atualização Também dá pra fazer aqui, ó Aqui vai ter uma opção de você entrar na sua conta e fazer o cadastro aqui Depois disso, você vai receber um tanto de atualização Vai demorar, vai de todo dia, vai recebendo atualização Algumas são boas, algumas não Até que chega a Cortana Quando chegar a Cortana, que é uma das últimas Você vai ter essa mudança aqui no seu perfil E o Inside Preview vai ficar aqui, ó Tá? Esse programa aqui do Windows Inside Aqui, vocês vão ver que eu estou logado na minha conta, tá? E aí também, a gente vai ter a opção de mudar aqui, ó Modo lento ou modo rápido Pra você que quer chegar a Cortana um pouco mais rápido Deixa no modo rápido Depois que instalou a Cortana, você tira e põe no modo lento Porque pode vir uma atualização que você não gosta E depois fica difícil de tirar, tá bom? É isso aí que faz pra ter a Cortana Tem que ter um pouco de paciência Uma hora ela chega e boas, tá? Agora nós vamos pra parte da Cortana em si A Cortana, assim que ela é instalada Você vai reiniciar o seu computador Ela já vai aparecer aqui, ó Tá? E ela vai estar falando Pergunte-me alguma coisa Nem precisa ser liberada não Porque ela já é automática aqui pra você, tá? Você pode vir aqui nessa parte aqui, ó Vai ter algumas opções aqui pra você configurar Então você pode fazer algumas configurações Aqui na Cortana, tá? Configurar suas contas aí e tal E você pode marcar essa opção aqui, ó Que é pra falar a frase Ei, Cortana Quando você falar isso, ela vai abrir E vai te perguntar o que você deseja, tá? Então é basicamente isso Se você não tiver usando a Cortana Recomendo muito a desativar essa opção, beleza? Então vamos agora para a parte da Cortana Propriamente dita E nós vamos conversar um pouquinho com ela Lembrando que a Cortana americana é bem melhor que a nossa Mas já dá pra fazer muita, muita coisa aqui Com essa Cortana, beleza? Vamos lá Segura aí o cinto E let's bora Ei, Cortana Qual o seu nome? Meu nome é Cortana Quantos anos você tem, Cortana? Um círculo não tem começo E nem fim Quem é o seu chefe? Aqui ela já não entendeu Quando ela não entende a linguagem Ela abre o edge, né? Para mostrar aqui Algumas respostas do navegador Navegador Quem é o seu pai? Também não respondeu, tá vendo? Onde você mora? Na nuvem Seja onde isso for Tá vendo? Ela tem também É muito engraçada, né? A Cortana tem essa comédia Inserida aí nela E você pode fazer várias perguntinhas básicas Por exemplo Conte-me uma piada Às vezes ela não reconhece o comando, né? Deixa eu ver assim Contar piada Duas antenas se casaram A cerimônia se arrastou Mas a recepção foi excelente Então ela é muito interessante Nesse sentido aí Ela é muito alegre mesmo Mas vamos em Na prática Para que a Cortana serve, né? Para vocês aí O que ela vai fazer Ela faz as principais atividades do dia aí, né? Você pode Inclusive Tem opções aqui Que é só para o Windows De computador E opções que são Exclusivas aí Do seu celular, né? Claro que as opções de ligar Eu não vou conseguir fazer aqui Porque eu não estou no celular Eu estou no computador Mas você pode abrir Algumas coisas sim Tá bom? Você pode, por exemplo, mandar SMS Então Ei, Cortana Enviar mensagem Claro Você quer enviar mensagem para quem? Aí, tá vendo? Aí eu falei SMS Ela não reconheceu Envia uma mensagem Você pode Você pode Inclusive Falar aqui, ó A mensagem Por exemplo Enviar mensagem Ok Para quem você quer enviar mensagem? Para minha mãe Não consegui encontrar esse contato Você quer enviar mensagem? Você quer enviar mensagem para quem mesmo? No caso aqui Eu não tenho nenhum contato cadastrado No meu computador Mas ela envia esse SMS aí Para a pessoa que você tiver cadastrado Tá? Abrir e-mail Ok Aqui está e-mail Aí eu vou fechar meu e-mail aqui Logicamente Porque eu não quero mostrar meus e-mails Agora vamos fazer outras coisinhas aqui Com a Cortana Deixa eu ver aqui Que legal que a gente pode fazer Deixa eu ver se ela consegue enviar um e-mail Enviar um e-mail Enviar e-mail É, aqui está Algumas coisas que ela não consegue abrir Ela abre o bing para você Beleza Ela também pode criar alguns eventos para vocês Vamos criar evento aqui Cortana Agenda para mim uma reunião amanhã às 17 horas Certo O evento começa a que horas? 17 horas Às 17 horas Que título você quer dar ao evento? Reunião com o coordenador Posso agendar com o coordenador para amanhã às 17 horas? Certo Parece bom? Sim E aí você faz o seu agendamento tudo por voz O que é uma coisa muito interessante Claro, tem algumas pequenas falhas Mas aí em todas tem Você pode inclusive ver sua agenda Ver minha agenda para hoje Você tem dois eventos hoje Aqui estão Muito bem Ela abriu sua agenda e fala o que você tem Ela não lê, mas ela mostra para você os eventos Você pode marcar Você pode criar um despertador também Você pode perguntar a sua agenda para determinado dia Como está a minha agenda para sexta-feira? Ei Cortana Abri a minha agenda para sexta-feira Certo Posso ajudar você a encontrar algo na sua agenda Eis o seu programa para hoje Você pode perguntar algumas coisas Como é... Algumas coisas que estejam acontecendo na sociedade e tal Cortana, que filme está passando hoje? Aí ela vai abrir aí os principais locais de cinema e tal Para você, tá? É... Você pode fazer várias coisas aqui com comando de voz Você pode criar lembretes É... Lembrar da reunião às 5 horas Devo lembrar você quando? Certo Vou lembrar você de reunião às 16 horas e 20 minutos de hoje Vocês verem que ela lembra... É... Parece que está configurado aqui Para lembrar do evento um pouco antes de ela acontecer, né? Mas enfim É algumas falhas que tem Isso aí é de praxe É... Você pode fazer vários tipos de lembrete Por exemplo Se você estiver no celular O que vai acontecer? Você fala assim, ó Lembre-me de comprar macarrão Quando eu chegar no supermercado Aí o celular vai estar ativado o GPS Aí quando você chegar no supermercado A Cortana vai te dar um aviso Compre macarrão e tal É isso Então é muito interessante isso aí Desses lembretes aí Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar da Cortana Você pode criar um despertador Ei Cortana Acorde às 6 horas da manhã Claro Ativei o alarme para às 8 horas Aqui no caso você pode editar esse alarme, tá? É... Pode desativar aqui Pode mudar Talvez você... Aqui no caso eu pedi para às 7 horas Então você muda aqui Rapidinho Fala bom dia e tal Beleza Isso aí é de praxe E também não é muito complicado de fazer isso não Você pode pedir ela para acordar você todos os dias às 7 horas Acorde todos os dias às 7 horas Para que horas devo definir o alarme? Você pode pôr as horas, né? Que você quer Ou você fala também Vou colocar aqui Bacaninha Beleza Certo Seu alarme foi definido para às 17 horas Você pode abrir aplicativos, né? Cortana Abrir mapas Aqui está mapas Lembrando que o mapa daqui também dá para fazer muitas coisas, né? Por exemplo Você pode pesquisar Um local Pode pedir você para levar até o local Mas hoje nosso objetivo aqui não é falar do mapas, do BIM É falar simplesmente aí da Cortana Por isso eu vou até fechar aqui, tá? É... Você pode... Se você tiver com o celular Você pode pedir a Cortana para te levar para casa, etc Você pode fazer vários comandos assim Cortana Mostre-me o posto de gasolina mais próximo Aí algumas coisas ela tem que abrir aqui no navegador mesmo Porque ela não reconhece Porque o português também é bem fraquinho aqui para a Cortana, tá? É... Deixa eu ver se tem esse aqui Tem um supermercado perto de mim? Ela vai abrir também no navegador Então algumas coisinhas Ela ainda tem algumas falhas também, tá? É... Qual a temperatura no Rio de Janeiro? No momento, faz 21 graus com o E predominantemente nublado neste local E aí ela te fala a temperatura do local que você quer, da sua casa, né? Você pode perguntar muitas coisas O voo da TAM vai atrasar? Aí ela te leva para o site da TAM É porque eu não falei o nome do voo Também tem que ser um voo específico que esteja vinculado à Cortana, né? Você pode falar assim, ó É... Toque pra sempre Que é uma música que eu tenho no meu computador E aí já começa a tocar a música, né? Então vou já tocar tudo porque dá direitos autorais e boas Aí você pode falar os comandos Reproduza a próxima faixa Toque outra música e tal Então tem várias coisas que você pode falar Você pode fazer perguntas Quem é o presidente do Brasil? Aí ela vai te informar Mas ela responde Qual a população da China? É... Ela ainda tem algumas falas Ela deveria ter respondido aqui também, né? Ela tinha que responder Quantos anos tem Tom Cruise? Ela já abre aqui no pinto, né? Na questão da... A diferença da Cortana americana É que ela já fala pra você, tá? Agora, questão de calculador Ela também responde, ó Raiz quadrada de 4 A resposta é 2 É, algumas coisas de matemática Ela ainda tem algumas falhas, né? A gente percebe Deixa eu ver 2 mais 2 A resposta é 4 9 de dividido por 4 O resultado é 2,25 Então ela ainda tem umas falinhas aqui na calculadora Mas dá pra fazer muita coisa aqui com ela Deixa eu ver aqui, ó Converter 3 quilômetros para milhas Aqui ela já não faz, né? Converter 3 quilômetros para metro 3 quilômetros é igual a 3 mil metros Então, ela já dá algumas... Tem algumas falinhas, mas ela faz também É... Aqui você pode, inclusive, ativar o modo avião É... Ligar no modo silencioso Ligar Wi-Fi, tá? Ela pode... Deixa eu ver o comando Ligar Wi-Fi Desculpe, mas só consigo fazer ligações a partir de um telefone Aqui no caso Eu tô no computador Ela não vai reconhecer esse comando Mostre as notícias de hoje Aí ela já abre com as notícias, né? As principais notícias Lembrando que o Edge Ele já tem essa opção aqui, ó Você abrindo Ele já te dá as principais informações De notícias Do mundo E etc Tá? É... Vamos ver se ela não responde Algumas coisas ela não tem ainda Você vai ensinando pra ela, né? Quem vai ganhar? Corinthians ou Flamengo? Também não responde Cortana Quem foi o campeão da Eurocopa 2016? Ela abre E do site também Né? A gente percebe Que o do Android É um pouco melhor Em relação às respostas Né? Tem mais precisão E aí A Cortana faz isso É... Deixa eu ver Pra encerrar aqui Cortana, você é bonita? Dada a natureza relativa da beleza Diria que sim Então Ela é muito interessante Aí no dia a dia Tá? É claro Que como eu falei A Cortana americana Tem muito mais opções Ela ainda tem algumas falhas Mas vale muito a pena E instalar Se você tem o Windows original Se você tem o Windows original Inscreva-se no programa Preview Vá lá E baixa a Cortana Eu vou fazer depois um vídeo Com a secretária do Android E vou mostrar pra vocês Que realmente Ela é um pouco melhor Do que a Cortana Em termos de respostas Né? E vocês vão ver Que dá pra fazer muita coisa Também Com a secretária do Android Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Primeiro Se eu não tenho esse vídeo Se eu tiver Eu já coloco o link Embaixo Se não Eu vou fazer Beleza? Eu queria agradecer Você que assistiu esse vídeo Se você ainda não Inscreva-se no canal Se inscreva Se você gostou Dê um likezão Pra ajudar A nossa divulgação Fiquem com Deus E fui moçada Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus